Rapariga é você Com muito carinho Conquistei seu amor Na minha cama Ele geme sem sentido E sempre me dá presentes E ele me dá as flores E não lembra de você Nem de outros amores E rapariga é você Mal amada Não seja boba Ele não quer te ter E rapariga é você Mal amada Não seja boba Ele não quer te ter Com muito carinho Conquistei seu amor E na minha cama Ele geme sem sentido Me manda presentes Ele me traz flores Não lembra de você Nem de outros amores E rapariga é você Mal amada Não seja boba Não seja boba Ele não quer te ver E rapariga é você Mal amada Não seja boba Ele não quer te ter E rapariga é você Mal amada Mal amada Não seja boba Ele não quer te ter E rapariga é você Mal amada Não seja boba Ele não quer te ter E rapariga é você Mal amada Não seja boba Não seja boba Ele não quer te ter E rapariga é você Mal amada Rapariga é você Mal amada